França vai falar aqui na rádio Paranavaí, show de bola e também para o site do ACP. Como é que você chega aqui a Paranavaí? O que você pretende aqui Paranavaí e França? Seja bem-vindo. Obrigado, seja bem-vindo. O meu pensamento é o pensamento de todos. É colocar o Paranavaí num lugar que merece, que é a primeira divisão. E vir com esse objetivo, com esse pensamento de subir o time. Qual é a sua posição, França? Atacante. Qual é a sua característica? Eu sou um jogador que gosta de velocidade, gosta de cair pelo lado do campo, gosta de ajudar na marcação, finalizar bem. E venho com esse pensamento aí, com a minha característica, de ajudar o clube a subir de novo a primeira divisão. Velocidade? É, de velocidade. Faz os golzinhos também? Ou só prepara? Eu estou acostumado a fazer gol também, né? Isso é bom que ajuda, a minha ajuda ajuda a equipe. Então, graças a Deus, estou aqui e espero fazer um bom trabalho aqui, como fiz nos outros clubes que passei e espero fazer aqui melhor. Costumar fazer gol é bom, né? O duro é costumar não fazer, né? É bom fazer gol e esse é o meu objetivo, fazer gol e ter a torcida aí no Paranavaí. Fala um pouquinho do seu histórico. Eu comecei no Ceará, né? Foi o clube que me lançou no futebol. A Copa do Brasil, o campeonato brasileiro, me deu grandes oportunidades no clube que eu tenho muito carinho. Depois de lá fui para o Santa Cruz de Recife, onde eu tive uma passagem boa lá também. De lá fui para Portugal. Retornei para vir para o Brasil de novo, no Guarangu. Infelizmente agora eu estava no Maranguá, que é o time de Fortaleza. E agora estou aqui, né? Espero poder, com essas passagens, com a experiência que tive, espero poder colocar isso dentro de campo, ajudar os guerreiros. Como eu falei, o pensamento é só um, é subir o time. Tem participação em Copa do Brasil, brasileiro já? É, pelo Ceará. Pelo Ceará. Como é que foi essa participação? Foi o jogo contra o Central, a gente chegamos nas otávias. O professor Zé López sempre gostava muito de mim, sempre me levava para os jogos. No Ceará também, na Série B, quando o time conquistou o acesso, eu era do clube, estava lá. Em 2009, que subiu para a primeira, estava lá. E isso é bom para a gente, bom para a carreira. Jogador, e eu estou com esse pensamento de subir, o que é gostoso, colocar um time na primeira divisão. Claro que é. Então, seja bem-vindo, tomara que você consiga o seu intuito aqui. Obrigado, obrigado a todos. E o que eu deixo para o torcedor do Paraná, é isso, que esse ano a gente vai conquistar o acesso.